Só para dar aí aos dedos mais rapidamente, Isabel, Céu e todas as meninas da escola, encomendei uma música especial para vocês, está bem? Só para ser mais rápido, pode ser? É o Miguel Oliveira, dá-lhe Miguel! Vamos lá, a volta... O cor... Já me perdi. De olhos no horizonte, sigo a tua morada, preso nesta estrada. Ouve-se um grito mudo, de alguém que me chama, Sinto-me um minuto a sorrir E eu fico à espera de te ver Estender-te a minha mão e ter-me No teu toque, quero me envolver Perder-me da razão ao vento E neste meu recanto Ouve-se uma melodia Que encanta o dia Sempre que estou contigo Sigo só nos teus passos Sinto-me um abrigo E eu fico à espera De te ver Estender-te a minha mão e ter-me No teu toque, quero me envolver Perder-me da razão ao vento És um talismã da sorte Para o meu corpo, para o meu mundo Passaporte E eu fico à espera Quero te ver, estender-te a minha mão e ter-te no teu toque. Quero te envolver, perder-me dá razão ao ventre. Que belo ouvir Miguel Oliveira neste Aqui Portugal, dedicado ao São João.